Música Vídeo Vídeo Vocês vão Levantar A mão Quando for sim Certo Então A resposta É ser o sim Vocês vão levantar a mão Quem for não não vai levantar Certo Vocês gostam De assistir filmes Quem gosta Você já vai ao cinema Quem já faz ao cinema Vou levantar a mão Vocês gosto De assistir filmes Policiais Quem gosta Não Não gosta Você gosta Quem gosta de assistir filmes de terror? Quem gosta? Quem gosta de filmação? Quem gosta de filmes de comédia? Vocês gostariam de poder estudar cinema aqui no CASI? Se tiver uma oficina de cinema, vocês participarem. Vocês gostariam de estudar e de falar na sua mão? Gostaria! Obrigado. Obrigado.